Conta Google, Samsung A32, Android 13, Binário 5, nesse vídeo você vai conseguir fazer de maneira eficaz. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial aqui no Brasil dos programas SunPro, Unlock Tool e outras licenças digitais. Eu estou aí com o Samsung A32 bloqueado na conta Google, ele está na última versão de Android disponível para ele também no Binário 5. E eu fiz um passo a passo para você fazer de forma muito rápida, fácil, vai gastar aí 3 minutinhos no máximo. Mas antes de ir para o vídeo eu quero dizer que toda semana eu trago vários vídeos onde eu respondo dúvidas relacionadas à assistência de smartphone. Por isso se inscreve aqui no canal e deixa o like, porque quando você deixa o like eu sei que eu posso produzir mais conteúdos como esse. Agora vamos lá, vamos tirar essa conta Google aí nesse A32. E caso não dê certo por algum motivo o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E para você fazer esse procedimento, do que você vai precisar, você vai precisar ter aí a ativação de Unlock Tool. E vou deixar o link na descrição para você ativar 3 meses, 6 meses ou 1 ano aí. E também os drives Samsung instalados. Tudo isso no seu computador. Agora no dispositivo você só precisa conectá-lo ao PC, não precisa fazer nenhuma outra configuração. Então vamos abrir o Unlock Tool. Login. Vou chegar um Unlock Tool para a esquerda aí para você visualizar o dispositivo, para você ver o aparelho, o seu A32 aí conectado. Vou conectá-lo já ao cabo USB também. Muito importante perceber aqui que o dispositivo é reconhecido aqui, com 12 Samsung Mobile. Vamos na guia Samsung. Samsung agora Security. Security você vai em Functions. E agora com Remove FRP 2023. Aqui, uma vez que o dispositivo foi lido, agora é só com Remove FRP. Continue. E aqui agora, eu vou dar OK, vou voltar um pouquinho e vou colocar o dispositivo, colocar o aparelho no modo emergência. Então, asterisco, quadrado, zero, asterisco, quadrado. Modo emergência aí. Vamos lá, método 4. Que ele vai fazer todos os outros 3 métodos. Tentando o método 1. Fica atento na tela do celular. Método 2. Ó, permitir, sempre permitir. Sempre permitir, sempre permitir. Ali no dispositivo, Remove FRP. OK. Ótimo. Agora, já todo o processo é no dispositivo. Então, já terminando. Até que foi rapidinho. Eu falei 3 minutos, mas foi um pouquinho mais rápido. Basicamente isso mesmo. Mas antes de finalizar aqui no dispositivo, pra você fazer a última ação nele, eu quero dizer que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Então, se inscreve. Vale a pena. Vários vídeos relacionados à assistência, desbloqueio de smartphone também. Deixa o seu like se esse vídeo aqui te ajudou, se esse vídeo foi útil pra você, que eu vou produzir mais conteúdos como esse. Agora, terminou o reset, o que você tem que fazer? Vai lá em configurações e não esquece toda vez de fazer a restauração de fábrica. Você pode colocar restaurar ou escrever fábrica aí, pra você achar restaurar padrão de fábrica. Deixa sempre assim, que aí você não vai ter nenhum tipo de problema. E pensando em você, eu tenho aqui no card uma série de outros vídeos que eu fiz relacionados. Ativações, essa ativação Lock Tool, outras ativações também. Então, clica aqui no card. Eu te encontro lá. Até o próximo vídeo e... Aquele abraço!